Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de falar com vocês hoje sobre fitoterápicos. Muita gente me pergunta, doutor, mas o que é o fitoterápico? Fitoterápico são as plantas medicinais, fitoterápico é aquilo que a minha avó utilizava para fazer chás, para fazer as famosas garrafadas dos estados do Nordeste, são muito famosos, as garrafadas para tratamento de sintomas e até mesmo de doenças. Bem, fitoterápico é o preparado extraído de plantas medicinais de forma industrial, onde seus efeitos, benefícios, seus efeitos colaterais, seus riscos e a metabolização no corpo são conhecidos através de estudos científicos e muito bem determinado. Este é o conceito que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil e demais órgãos como o FDA nos Estados Unidos, tem sobre fitoterápicos. Então, indicar o fitoterápico, você pode ter a certeza de que os médicos estão indicando algo que está cientificamente comprovado. Os principais fitoterápicos que podemos dizer assim para uma saúde, para uma longevidade saudável, quais são eles? Eu queria citar aqui com vocês o número 1 de todos, que é a Xalganda. A Xalganda, esse é um nome um pouquinho complicado, como vocês podem ver aí, não tem nada a ver lá com a cidade do Pantera Negra. O país dele, a Xalganda. É um fitoterápico que há diretamente em algum problema que tem um componente adrenal. E como vocês lembram dos vídeos anteriores, o componente adrenal é cortisol. Então, aquilo que está alterando esses componentes da adrenal, a Xalganda é o número 1. Sem dúvida nenhuma, é o mais indicado. Mas nós temos também, fora a Xalganda falado, nós temos também a Rodiola Róssia, que é o famoso, a raiz dourada. Essa tem origem na Sibéria, enquanto que a Xalganda, ela tem origem na Índia, porque é, vem da medicina ayurvédica, tá certo? A gente tem também, em terceiro lugar, o Salpometo, que é a Seneroa Repens, tá? E a gente tem também o Prumus Africano, que é o Pigeum Africanus, né? E a gente tem o Tríbulus Terrestre, que é o conhecido também como Dea Natural. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre os principais benefícios do AXalganda. O que nós podemos encontrar ao utilizar esse fitoterápico? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Nós temos como um poderosíssimo anti-estresse. Ah, o AXalganda é conhecido também como ginseng indiano, tá? Então ele é um poderosíssimo anti-estresse, como eu falei, ele atua diretamente no cortisol, modulando e equilibrando. Ele é um tranquilizante natural e ele é um anticonvulsivante também. Olha que interessante. Ele aumenta muito a capacidade cognitiva do cérebro, melhorando o poder de atenção. Olha que interessante, não é isso? Resultados também indicam que a AXalganda pode ser útil no tratamento do hipotireoidismo, porque ele aumenta os níveis de T3 e T4 cientificamente já comprovado. Ele tem um efeito imunomodulador, atuando diretamente no nosso sistema imunológico e melhorando nossa imunomodulação, nossa resposta imunológica, certo? Ele reduz a concentração plasmática de triglicerídeos, LDL, que é o colesterol ruim, e aumenta a síntese do HDL, que é o colesterol bom, reduzindo o desenvolvimento de aterosclerose. Olha que interessante, não é verdade? Aumento do libido. Claro, porque em estudos clínicos percebemos que ele aumenta até 15% os níveis de testosterona, melhorando também a qualidade do espermatozoide, melhorando com isso a fertilidade, né? E tem um efeito rejuvenescedor. Bem, como vocês podem ver, a cada próximo vídeo eu vou estar tentando trazer para vocês mais informações sobre esses fitoterapias que eu falei, que são os principais dentro da modulação, dentro da longevidade saudável. Hoje nós falamos da xalganda, mas procure sempre um médico, procure sempre um nutricionista para estar indicando esses fitoterápicos para você, porque ele também pode apresentar alguns colaterais e para ver se você realmente tem indicação clínica, indicação laboratorial, tá certo? Esses adaptógenos, a tendência mundial é utilizar esses adaptógenos, esses fitoterápicos, ao invés da medicação propriamente dito, porque com isso faz com que o nosso corpo se adapte às situações desse momento que nós estamos vivendo, né? Nos preparando e nos deixando com a resposta mais pronta, tá joia? Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima e vamos continuar falando de fitoterápicos. Obrigado pela atenção!